Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o nosso Espaço Feminino, programa aqui na Boas Novas, produzido aqui na Boas Novas do Rio. É muito bom ter a companhia de vocês nesse horário ao vivo, inédito, hora de Brasília, três e meia. Eu sou Márcia Costa, no programa de hoje no tema saúde, nós vamos conversar sobre alergias. Pois é, estou aqui com a Érica Azevedo, imunologista e alergista, e o doutor José Dantas, doutor rinolaringologista. Muito obrigada por estarem aqui. Obrigado a você. Então, nesse período, nessa estação do ano, Érica, é mais comum as crises se manifestarem, não é não? É, a alergia tem essas crises de rinite, asma, tem uma grande sazonalidade. E o inverno, esse início do outono, início do inverno é uma época muito propícia a desenvolver a alergia, né, até as crises. E, doutor, com toda essa poeira aqui, especialmente a cidade do Rio de Janeiro, tá... Mais obras, né? Obras, enfim. Sim, mas esse ambiente nosso, o ambiente externo, contribui, não? É mais o ambiente interno, porque o ambiente externo bate o sol, o sol estreliza os ácaros, as bactérias, né? Então, mais o ambiente que está... É o que dizer, realmente, o ambiente, o ambiente em que a gente vive, não é especificamente o externo, assim, o que a gente vive, dentro de casa, né? Temos que ter o cuidado dentro de casa. E é interessante, né, porque, assim, a gente precisa ter alguns cuidados mesmo, né? Bicho, tapete, o sofá, enfim, tudo, não é isso, Erika? É, por exemplo, o bichinho, o cãozinho, o gato, eu costumo dizer que mesmo quando a pessoa não é alérgica ao cão ou gato, ele funciona como bichinho de pelúcia. Porque no pelinho dele acumula acra, acumula fungo, poeira, tudo isso. Pois é. Né? Tem que ter cuidado. E a gente está aí, realmente, nessa caminhada para esclarecer o pessoal de casa e contar com a companhia de vocês. que são tão, assim, queridos, simples, didáticos, ajuda bastante. Obrigada mesmo pela companhia. Inclusive, quero que você saiba que nesse horário de 3h30, você pode ligar, fazendo aí a sua participação, trazendo a sua participação para o programa de hoje, 2112-6222. Liga agora e faz a sua pergunta, porque a gente está aqui para tentar ajudar respondendo. Bom, no programa de hoje também, a gente está recebendo o Vitor Castanho, chefe, que ele vai fazer uma torta integral de banana. É isso, Vitor? Isso, uma torta muito fácil. Não é complicada? Não, muito simples. E você, até a Erika estava colocando na Erika, não tem ovo? Sem ovo, sem lactose. Tranquilo, então? A lactose, na verdade, aqui a gente está usando a margarina light, mas pode ser utilizado a gordura do coco, o óleo do coco, ou então o óleo de palma, que é um pouco mais difícil de ser encontrado. Aqui a gente já está até com uma forma já untada e preparada para receber aí os ingredientes da nossa torta. Vitor, que bom que você está aqui com a gente no programa. Eu volto com você já já para a gente curtir essa torta integral de banana. Eu não sei, vocês gostam de torta de banana? Amo. Eu gosto. Ai, gente, é muito bom, né? Perfume que a banana tem, maravilhoso. No espaço feminino a gente também tem, além de tudo isso, boa informação, a gente tem aí essa receitinha legal, temos também esse momento tão gostoso que é o momento em que você tira para você com Deus. Não é um momento religioso, tá? Porque a religiosidade tem mania de pegar, tudo enquadrar em parâmetros e formatar e sistematizar e tal. E nós queremos aqui que você tenha um momento seu com Deus, um momento livre, que você pode ter certeza de que você fala, é ouvido e que você pega a própria palavra dele e tira dessa palavra um alimento para você. Nós estamos nessa semana pensando, meditando sobre o amor que Deus tem por nós. Começamos essa caminhada de meditar sobre isso e é muito interessante a gente pensar nesse amor que Ele tem por nós. E a você que está aí achando que está em falta, não é? Poxa, eu acho que eu estou em falta, eu falhei, eu pisei na bola, eu me irritei. Ih, nossa, então eu não estou aqui caminhando numa jornada legal para mostrar o quanto eu amo a Deus. E esse é um equívoco muitas vezes do nosso coração, porque o amor que Deus tem por nós é suficiente. Esse amor, ele é um amor que alcança você e movimenta o teu coração para a partir do amor que Ele tem por você, você poder amar. Isso é bonito, não é? Porque esse amor que a gente costuma entender aqui na Terra é um amor assim, baseado em condições, não é isso? As pessoas tentam provar o tempo todo que amam umas às outras. E pelo que tem, pelo que fazem. Olha, fulano não me ama não. Não me ama porque não me mandou a mensagem, não me respondeu a mensagem. Não, não me ama porque não comprou aquilo que eu pensei que era e que eu queria. Não, não me ama porque não fez o que eu pensava e queria e desejava. E o nosso amor é cheio de condições, né? O amor de Deus é incondicional. Por isso é que é importante que você entenda, perceba, busque saber que Ele amou você primeiro. E o amor dEle é perfeito, consegue cobrir toda a sua falha, toda a sua falta. Por isso que quando eu peço para que você preste atenção na via, Ele me ama. E aí por isso o amor dEle no meu coração me capacita para amar também. Aí a gente começa a ficar livre pensando o seguinte, é, eu não preciso dos meus méritos para Deus me amar. Eu não preciso me esforçar para que Deus me ama. Ele me ama e ponto final. E é o amor dEle que vem sobre mim, habitando em mim, que me capacita a amar de verdade. Não pelo que eu faço, mas pelo que eu sou. Eu sou filha. Essa é a pura verdade que está na Bíblia. A gente é que inventa um monte de coisa. E fala um monte de coisa que não sabe sobre o amor. De Deus. Eu chamo aqui a sua atenção para isso. E faço um convite para você. É que você, essa semana, se dê conta do quanto você é amado por Deus. E saber disso faz a maior diferença na hora que a gente está num momento difícil. Porque o momento difícil visto sobre essa perspectiva, Ele me ama. Fica diferente. A gente consegue reagir à dificuldade. A gente consegue se fortalecer na dificuldade. E tudo porque acreditamos que Ele nos amou primeiro. Pensa nisso. O texto está aí no vídeo para a gente orar. Nós te agradecemos, Deus, porque temos entendido que Tu nos ama. Teu amor é suficiente. Teu amor nos anima. Teu amor nos fortalece. Teu amor nos levanta do caos. Teu amor nos protege. Teu amor nos supre. Nessa falta tamanha. Teu amor não é como esse amor do mundo tão insatisfeito. Teu amor nos esclarece. Teu amor nos esclarece. E é porque Tu nos amou primeiro. Que a gente se enche do Teu amor e pode amar direito, amar certo. Amar genuinamente. Que o foco de hoje e de todos esses dias, de todo esse mês, seja esse. O de perceber o quanto somos amadas, profundamente amadas por Ti. Que isso seja o alvo do interesse de todo mundo que está orando agora, Deus. Que a gente se dedique a saber mais, querer entender mais e usufruir mais do tanto que somos amados por Ti. Graças te damos, porque isso é verdade, Deus. Tu nos ama muito, muito. Amém. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta.